Apesar da eliminação precoce por parte da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo somou vários recordes neste Campeonato da Europa. Não podemos negar, Cristiano Ronaldo foi uma das principais figuras da fase de grupos do Euro 2020. Portugal não foi além dos oitavos de final da competição, mas CR7 acabou por brilhar no torneio, onde aproveitou para somar mais uns recordes, com 5 golos em 4 jogos. Ronaldo passou a contar com 14 remates certeiros em europeus, tropaçando assim o recorde de Michel Platini, que somava 9 golos. Aos 36 anos, o capitão da Seleção Nacional tornou-se no primeiro jogador a marcar presença em 5 fases finais de um Campeonato da Europa. Ronaldo acabou ainda por igualar o recorde do iraniano Aldidai, ao chegar ao golo 109 com a camisola de Portugal. Fazendo as contas, o craque português fechou a época 2020-2021 com 46 golos em 59 jogos. Já leva 790 remates certeiros na carreira em 1093 jogos oficiais, que cumpriu desde que se tornou profissional na época 2002-2003. Números que impressionam e que prometem não ficar por aqui. Números que impressionam e que prometem não ficar por aqui. Legenda Adriana Zanotto